Dois gols de Lamine Amal, a goleada de um Barcelona que vem sendo protagonista nesse primeiro mês de La Liga. O primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do seu clube e o Real Madrid fazendo o dever fora de casa. A gente já tinha falado aqui sobre o Real Madrid que venceu a Real Sociedad por 2x0, dois gols de pênalti de Vinícius Júnior e Mbappé. O Real se prepara para a estreia na Champions League na próxima terça-feira contra o Stuttgart. E a gente teve o Barcelona também fora de casa contra o Girona, que disputou o título na temporada passada. Avacalhando, irmão. Foram dois gols do Lamine Amal. Um gol do Dani Olmo, outro do Pedri. E o Stuttgart diminuiu. Lembrando que no último mês, no mês de agosto, foram eleitos Hans Flick, o melhor treinador. E Amal, o melhor sub-23 e o melhor jogador de La Liga até o momento, é o brasileiro Rafinha. E o Vitor Roque marcou no seu primeiro jogo como titular. Não tem jeito, cara. Ele é muita qualidade. Sabe marcar gol. Tinha entrado, né? 30 minutinhos ali contra o Real Madrid. E no seu primeiro jogo como titular, já fez um dos gols da vitória por 2x0 do Real Beto sobre o Leganese. Ainda teremos o Atlético de Madrid jogando nessa rodada.